Não estou falando nem da boa e nem da má, experiência é tudo aquilo que o cliente vive nos pontos de contato com a sua marca. Então, por exemplo, se você vai num canal de autoatendimento, ali tem uma experiência. Não estou falando ainda se é boa ou se é ruim, ok? Se você vai fazer uma compra numa loja física, você está tendo um ponto de contato com a marca, a loja, o ambiente. Ali também é uma experiência. Também não estou falando se é boa ou se é ruim. Você vai a um supermercado, ali também é uma experiência, ok? Várias, né? Várias. No caixa. Várias experiências. Então, agora vamos descortinar isso aqui, vamos desmistificar isso aqui. Acontece que um belo dia, você nunca foi a Dubai e vai para Dubai. Aí você chega lá e fica assim. Aí você vê lá aquela ilha em formato de coqueiro, de palmeira. Aí você vê lá aquele hotel de sete estrelas no mundo, o único sete estrelas no mundo, banhado a ouro. Aquilo te encanta de uma maneira tal, que aquilo te marca tão profundamente que aquilo te gerou um impacto. Aí você fala, nossa, que experiência incrível. Bom, se você achar que toda experiência é aquilo que você sente quando você vai para Dubai, você não vai conseguir mais experiência em nenhum lugar. Tem que mudar para lá, né? Percebe? Só que o que acontece quando você muda para lá? Aquele primeiro impacto... Acaba ficando normal depois, né? Acaba ficando normal depois. Não é isso? É. Outro dia eu estava no Rio, e aí um carioca me falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Ele falou, eu falei, você já foi ao Cristo? Eu falei, eu não, rapaz, eu sou carioca. Ué, mas... Não, carioca pode não. Ele falou, não, carioca que se preze não vai ao Redentor, não vai nesse ponto do... Eu falei, ó, nunca eu tinha ouvido falar essa história, né? Mas eu acho que, inclusive, talvez seja uma maneira de uma rebelião silenciosa, porque, tipo assim, como é para o turista, é tão caro, é tão aquela coisa, que o carioca fala assim, não, eu que sou daqui, eu me recuso a pagar ou pagar alguma coisa tão cara numa coisa que é nossa, eu não sei, eu não... Não é para isso que eu estou dando exemplo. Estou citando uma... Mas se você é do Rio e do Redentor todo dia... É muito normal, né? Aquilo é normal. Mas a qualidade hoje acaba que entrou nesse patamar, né? Porque antigamente falava-se muito de qualidade, né? Meu produto tem qualidade. Hoje em dia é mais do que básico, né? É obrigação. É obrigação. Se você tem um produto... O atendimento acaba que é a mesma coisa também, né? Se você tem um produto e ele não tem a qualidade mínima, ele sequer entra para jogar, né? Aí você fala, não, me empresta um excelente atendimento. Acaba que está entrando no mesmo patamar, né? No mesmo patamar. Paco de base, igual o carro, tem que ter roda, né? Tem que ter roda, exatamente.